Acho que não, né? Mas aquela história que vocês fizeram com a puta, eu fiz um bagulho que eu me arrependo muito também até hoje, que acho que foi a maior mancada que eu dei com cara na minha vida, assim. Que foi, acho que uma das últimas vezes que eu fiquei bêbado... Não, teve o Catar, é. É, teve o Catar, mas naquela época... Uma das penúltimas. Uma vez foi muito deprê, assim, que eu tava por esses lugares ali. E aí entrei num tuteiro desse, né? Mas tava muito decadente, muito decadente. Mas eu tinha direito a uma breja. Não vou deixar de beber. É, eu vou deixar de beber. Dez reais e bucetada na cara. É, é, é. É o slogan. Dez reais. Vamos entrar. É, que os caras falaram... Revitalizaram Augusta, né? Você caiu... Eu fui lá com a minha filha e com a minha esposa numa festa, num bar ali. Mano, minha filha com três anos, o leão de chácara lá na frente do... Meio foderoso. Bucetada na cara, irmão! Falei, mano... Isso é louco, né? Aí você senta no sofá e vem as minhas. Roberta! Pelo amor de Deus. Meninas, apresentação! Mas nessa época eu lembro que eu entrei. Entrou um trouxa. Eu gostei da Vanessa. Já pá na hora. Entrou um trouxa. Entrou um babaca. Bom, eu gostei da Vanessa. Você pode te mandar pra mim. Que mancada, velho. Muita situação, velho. Mas, ó, eu entrei... É tipo rodízio que o cara vem no espeto. Caralho, velho. O senhor deseja... Maminha? O chuleta. Qual que você escolhe? Mas eu entrei nesse lugar, mano. E aí vinha umas meninas muito... Mano... É mancada falar, mas as meninas bem derrubadinhas, assim. Tinha umas três só. Tava igual teu carro. É, tava pior. Bem andando. Pareciam uns twingos as meninas, assim, meio zoadinhas, assim, com a roupinha rasgada, já sofrida. E aí tinha uma sauninha. E aí, de dentro da sauninha, saiu um tio. Um cara, assim, meio triste, assim, sabe? De toalha. O cara saiu, assim, com o cabisbaixo, triste. E eu cheguei do lado dele, assim, né, mano? Mas você é manguaçado. Manguaçada, assim. Eu já tava começando a fazer esse tema, mas tava bem no comecinho. Aí eu falei, mano, beleza, né? Cara, tudo bem. Eu falei, não, não tá tudo bem. Olha esse lugar de merda que a gente tá, cara. A gente merece coisa melhor, assim. O cara, é, mas não dá. Falei, não, dá sim. Hoje é o seu dia de sorte. Eu vou te levar pra um lugar de qualidade, meu irmão. Pode se trocar que você vai ter uma noite feliz hoje. O cara até brilhou o olho, assim, sabe? O cara foi se trocar. Aí eu me arrependi e fui embora. Isso não se faz. Eu me arrependi. Imagina ele trocando a roupa. Já com o pirôzinho durinho, já. E ele pensando, falou, pô, vou fazer esse cara feliz, né, meu? Que mancado. O cara tá triste. Aí reclama porque que a obra dele não evoluiu. É, graças a Deus. Esse cara tá na obra, né? Esse cara tá trabalhando a tua obra. Ele não lembra, mas eu vou colocar o piso da garagem na sala, né? Diz esse filho da puta que me abandonou no puteiro. É, Rabinzão. Pode ser um cara que, de repente, fala assim, nossa, Rabinzão, eu te conheço de algum lugar. Tem isso, né? Caralho. Puta, não, onde eu conheço você? Não, eu sei que é do stand-up e tal. Não, mas de algum outro lugar. Isso é foda, né? De outro canto. Vai com o karma, né? A gente tem que juntar agora todo mundo aí e ir pra Disney, mano. Não, vocês tem que juntar. Vai trabalhar na minha obra, me ajudar. Sim, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu nunca vi alguém postar tanto vídeo da Disney que nem você. Eu tava muito feliz, mano. Cara, eu percebi, cara. E você chegou, eu tava lá ainda. Você tava na alegria. É, a gente tava em parques separados, né? Agendas diferentes. Agendas diferentes, né? Agendas diferentes. Mano, eu tava com um amigo lá, muito idiota. O que ele postava de coisa, né? Olha, eu tô tomando Coca-Cola e postava e o caralho. Não, você ia pirar, porque eu tava com um amigo que... Pá, ele é mais idiota que eu, mano. E aí, ele tava fazendo um bagulho muito bom, porque ele tava xingando os gringos de nomes em português. Tá ligado? Tipo, passava um loirinho, um irmão... Ô, trouxa. Não, ô, Gugu Liberato! Sabe, tipo, só passava uma velha... Ô, na Maria Braga! Aí, ele tinha cinco gordão na fila. Uma família, assim, um gordão. Eu juro, ele virou e falou... Aê, Fat Family! Ah, mano! Então, eu coloquei aqui pra ele e falei... Fat Family é inglês, cara! Ele falou o que significa. Eu falei, família gorda, cara! Família gorda, cara! E eles xingando os caras. Mas, mano, foi da hora demais, mano. Foi muito da hora. Ficou com o que eu ia lá, Vitor. Fiquei 20 dias, mano. Puta, que legal, cara. 23 horas a cada fila pra ir nos brinquedos. Você já tinha ido ao Orlando. Eu tinha ido pela Florida Cup, mas eu não pude ir nos parques da Disney. Eu só tinha ido nos da Universal. É. Ah, os melhores. No parque da Disney. Não, eu gosto mais da Disney do que do Universal. Então, eu acho mais radical os da Universal. É, são mais radicals. Porque eu acho foda. Radical é a Bush Guard. Então, eu não conhecia a Bush Guard, mas eu fui e aí eu pirei, mano. Você foi naquela de pau? Fui na Iron, né? Porra. Mano, essa daí, o meu cocô saiu do cu aqui. E quando eu voltei, ele entrou no cu de volta. Ele veio na boca. Ele é muito louco. Essa Aero é foda. E eu fui com minha filha. Minha filha não entrava nos brinquedos. É nova, né? A gente comprou uma plataforma pra ela. E ela ficava dando com uma bolinha de meia. Que quando entrava nesses brinquedos, ela andava, botava a plataforma, botava a bolinha de meia, passava, entrava no brinquedo. Cac demais. Eu fiz uma dessa, mas minha filha quase foi pro saco. Naquela montanha-russazinha que tinha, não tem mais. Sabe aquela do... Que era o Splash da... Aquele Splash do Magic Kingdom. Sim, 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 sim. Mano, minha filha escapou do... Caralho, aí. Eu segurei ela pelo peito, assim. O bagulho começou a subir. Eu não lembrava como era alto. Porque eu passei a minha filha embaixo da corrente. Falei, ah, mano. Eu passei... Faltou isso aqui, só. Faltou isso aqui, só. Isso aqui tá ok, né? É, tá ok. Sem problema. Mano, o bagulho começou a subir. A hora que caiu. Chegou lá em cima, passou uma águia. Falou, tá alto, hein? Dava pra ver Boston de Orlando. Mano, o bagulho desceu. Minha filha começou a escapar. Eu segurei ela pelo peito, assim. Falei, calma. Fica aí que não acabou. A hora que ela saiu do carrinho, mano, a menina aparecia o Sérgio Malandro. Falei, mano do céu. Sérgio Malandro é foda, né, mano? Eu vi lá a inteligência artificial com o Sérgio Malandro com a sua mãe. O Dudu, filho do Emílio. Com a voz do Sérgio Malandro, mano. É engraçado demais. Lembra, tem uma lembrança. Não, não, mas ele botou a voz do Malandro mesmo, mano. Manda aqui pra eu mandar pro Zach pra gente mostrar. Será que pode? Pode, né? Do Instagram. Pode, pode.